Boa noite telespectadores, no programa de hoje nosso assunto volta a ser Farmadere. Já estamos aqui com essa caixinha que muitos estão curiosos para tocar, para pegar, para entender melhor o que é a Farmadere, o que é esta caixa, esse box. Então, o doutor Rafael Linden, que é farmacêutico, também professor, mestre lá na Fevale, vem contar um pouquinho mais para a gente desta que é uma solução excelente para aquelas pacientes, os pacientes que são polimedicados especialmente. Então, doutor Rafael, obrigada pela sua participação novamente conosco. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Bem, deixa eu lhe falar. Eu tenho conversado com os meus pacientes, indicado porque uma das minhas grandes preocupações é realmente com a adesão dos pacientes às medicações. Eu vejo muita dificuldade no meu dia a dia com esses pacientes mais idosos ou que mesmo não estão idosos, usam muitas medicações. O pessoal vem lá para a consulta, tomou medicação hoje? Bah, esqueci. Outros, não sei se eu tomei, se eu tomei duas vezes, se eu tenho que tomar. Ou pulei algum, hoje resolvi não tomar. Então, a gente vê que existe muita falha na adesão às prescrições do médico. E o que vocês nos trouxeram, essa novidade aqui, eu achei muito legal. E a gente está aqui para explicar de novo, doutor Rafael, para as pessoas em como isso pode contribuir para a facilidade dos tratamentos, para os cuidadores, aqueles que administram as medicações. E para a própria pessoa que muitas vezes mora sozinha, cuida dos seus medicamentos. A gente que nem tem tudo isso, às vezes esquece alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa caixa. Bom, a caixa é uma forma de organizar os medicamentos. Então, a Farmadere é uma farmácia, uma farmácia que hoje atende de um formato online. Então, o nosso site é farmadere.com.br. Lá, o paciente preenche algumas informações dos seus hábitos de vida, para que os nossos farmacêuticos possam conhecer isso. Informa os medicamentos que ele utiliza. Ele recebe um orçamento, então, por e-mail. E uma vez aprovado esse orçamento, nós preparamos, organizamos os medicamentos nesta caixa, com doses separadas de acordo com os horários. Então, isso também o paciente pode ter uma assinatura mensal, onde os medicamentos vão ser repostos automaticamente, numa data combinada. Então, isso garante que ele sempre vai ter os seus medicamentos, não vão faltar, que é um dos motivos pelos quais as pessoas acabam não seguindo os tratamentos. E todos estarão organizados conforme os horários. Porque a gente sabe que muitas vezes, as embalagens são parecidas, os comprimidos são parecidos, as pessoas se confundem na forma de organizar esses produtos em casa. Então, esse trabalho fica sob responsabilidade da nossa equipe, que é técnica, que tem vários profissionais farmacêuticos na equipe. Cada dose, como se pode mostrar na caixa, tem o seu horário, a data, o horário, quais são os medicamentos que fazem parte daquela dose. E nós temos uma outra ferramenta que é opcional, os pacientes podem usar ou não, que é um aplicativo que vai no celular, que funciona como uma agenda, uma agenda que avisa que está na hora de usar os medicamentos. Então, diferente de outras agendas que existem aí, que é como aplicativos, o paciente não precisa programar nada, ele só coloca os seus dados, o tratamento vem ali já fornecido pela Farmadere, com os alertas dos horários, e ele também tem a ferramenta de poder marcar toda vez que ele usou o seu medicamento. E aí, aquela questão que você falaste de não lembrar se usou ou não, fica ali registrado a data, o horário exato que ele usou, aquela dose em particular. Pois é, eu acho sensacional, doutor Rafael. A gente, muitas vezes, mostra para o paciente, eles não compreendem muito bem o quanto isso aqui é valioso. E o que você disseste é verdadeiro, tem muitas caixinhas iguais. Ah, a caixinha cor-de-rosa, daí tem outras que são azulzinhas parecidas. São todos iguais, azul com aquele G grande, a faixa amarela, então muitas vezes se confunde. Sim, vários iguais. E o que eu tenho recebido também, de perguntas dos meus pacientes, é a questão da compra do medicamento na Farmadere. ficam talvez um pouco inseguros, que não teria porquê, uma farmácia como outra qualquer, mas eu tenho que comprar lá, mas vai ser mais caro. E, conforme nós já estivemos falando aqui com a Bárbara, hoje não está conosco, mas que existe essa possibilidade de ver preços, promoções de laboratórios, menor custo, com a Farmadere, assim como com qualquer outra farmácia, não é? Exato, inclusive nós temos, em geral, preços relativamente baratos em relação aos demais farmácias, porque o nosso custo operacional, por não ter uma loja física, enfim, acaba sendo mais baixo. Então nós temos uma política de preços bem agressiva, eu acho que as pessoas que vão orçar vão ficar bem satisfeitas. Então, gente, olha só, dê uma conversadinha lá com o pessoal. Eu sou suspeita aqui em falar, mas a gente só traz aquilo que realmente é bom aqui no programa, aquilo em que confiamos e acreditamos, não é? E isso aqui realmente é excelente. É uma mão na roda, como se diz, é uma caixa que tem todas as medicações que as pessoas, então, podem adquirir com o menor custo, não é? Vale aquela tradicional pechincha, não é? Realmente... Um bom, bonito e barato, não é? Eu já diria, sim, bom, não, excelente, porque não há desperdício. Eu vejo, assim, os pacientes, eles não vêm a todo momento para buscar receitas, eles pedem e eu deixo a receita no consultório, mas eu vejo que há uma desorganização. Porque quando um termina, o outro está na metade, e daí também para eles é ruim. Então, se eles tiverem essa organização mensal dentro de uma caixinha e a própria Farmadere avisa, mas a pessoa vê na caixa também, mas vocês já monitoram, já avisam, já controlam, já acompanham, sem que custe mais caro. Então, é uma facilidade. Todo mês, uma vez só, as compras dos medicamentos são feitas, organizadas em uma única caixa, que dá para pôr embaixo do braço, na bolsa. Quando for viajar, está tudo ali. Quando for viajar, como as pessoas fazem, eles só destacam aquelas doses dos dias que estarão fora de casa. Então, não precisa levar aquelas várias caixinhas, aquela necessária cheia de medicamentos, levar só aquela tirinha com as doses daquele período que estará fora de casa. Nós também temos alguns clientes que, quando vão consultar com o seu médico, em vez de levar várias receitas, que até muitos já perderam, ou as várias caixas de medicamentos, levam só a box aí e mostram para o médico que tem a lista de todos os medicamentos que ele usa ali. É verdade. Olha só. Aqui tem a lista dos medicamentos atrás, os blisters, o telefone aqui para contato, tem o aplicativo, e agora eu não vou abrir aqui, mas todos os medicamentos estão aqui, separadinhos, organizados, sem erro, para que o tratamento seja feito de uma forma correta, sem desperdício, sem esquecimento, ajudando a nós médicos, para que também possamos levar os melhores resultados para os nossos pacientes. Porque a nossa satisfação, Rafael, é ver a melhora do paciente, é ver aquela mudança, aquilo que é necessário, a qualidade de vida. Isso aqui é algo moderno, é algo que veio para ficar. Eu acho que está o fim dessas múltiplas caixinhas e organizadores, que às vezes compram um pequeno, não cabe mais, daí compram um maior, quando vê que está com uma caixa. Então, eu acho que isso aqui substitui todo e qualquer outro que exista no momento no mercado. Muito prático. O motivo das pessoas não aderirem, não seguirem o tratamento é, primeiro, esquecer os horários, e, segundo, ficar sem os medicamentos. Esquece de repor, fica sem durante alguns dias. Então, com a farmadere, ele não vai esquecer mais os horários, ele também não vai ficar sem medicamentos. E, além disso, tem uma outra coisinha, mas que eu quero conversar depois com a doutora Simone, que está aqui com a gente também, que os pacientes fazem, e que a gente fica muito brabo com eles. Mas, depois dos nossos comerciais, a gente já volta. E eu quero já agradecer a tua presença conosco aqui, Rafael. E vamos aí, trazer sempre esta novidade aqui, tentando implementar mais qualidade para você, que as pessoas não conhecem, tem que conhecer. Realmente, é um upgrade aí na sua qualidade de vida. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta e continuamos a falar na Farmadere, essa nova farmácia que veio para revolucionar os nossos modos de administrarmos as medicações. Tanto a orientação dos médicos, quanto a orientação dos cuidadores e dos pacientes que podem ter esta facilidade agora, para que não errem mais nas suas tomadas diárias dos medicamentos. E, neste bloco, nós vamos conversar também com a farmacêutica Simone Versa, que é uma das idealizadoras, juntamente com a Bárbara e o Rafael, da Farmadere, que é uma farmácia, gente. Não é só essa caixinha, não, onde diz Farmadere. É uma farmácia, como todas as outras, mas que oferece um serviço diferenciado, de organizar todos os seus medicamentos dentro de uma única caixa para o mês inteirinho. Então, quero te cumprimentar, Simone, e agradecer a tua presença conosco novamente. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite, doutora Eliane. Tudo jóia. Então, Simone, eu creio que, às vezes, as pessoas ainda ficam um pouco em dúvida, olham com curiosidade a caixa, acham bacana a proposta, mas ainda tem aquela resistência à novidade, quando a gente que conhece já vê que isso aqui põe fora todo o resto, fica com essa caixa organizada, e eu fico pensando cá comigo, às vezes, nos pacientes, por que ainda não aderiram? Se é tão bom, o custo é melhor ainda do que nas farmácias tradicionais, e muitas farmácias tradicionais que não oferecem esse tipo de serviço. E eu creio que existe ainda um certo receio ao que é novo, uma falta de compreensão. Então, quais são as principais dificuldades que vocês, como farmacêuticos, também veem nessa questão da adesão dos pacientes aos medicamentos? Porque eu, certas ocasiões, fico bem chateada, bem braba, xingo um pouquinho eles, depois eu abraço de novo, mas eles fazem várias coisas, cometem vários pecadinhos que provavelmente não iriam acontecer no momento que você só tem em casa o que precisa, ou o uso ser necessário, conforme prescrito, e se evita tantos problemas. Pois então, a nossa proposta, a nossa Madbox, ela vem para solucionar esses problemas, como você colocou. A gente sabe que o paciente que ele faz uso de múltiplos medicamentos todos os dias, é difícil de a gente manter a rotina diária de administração desses medicamentos da forma correta todos os dias, porque muitas vezes termina sendo exaustivo. Então, a nossa proposta é organizar os medicamentos dos pacientes de acordo com o horário de administração. Então, por exemplo, se a gente tem um sachê aqui com as seis e meia da manhã, nesse sachê vão estar contidos todos os medicamentos que precisam ser administrados naquele horário. O paciente pode ficar tranquilo que nós da Farmadere, nossa equipe de farmacêuticos, vai ter separado e colocado adequadamente todos os medicamentos dentro de cada sachê, garantindo que aquele paciente só precise destacar um sachê para fazer uso, então, de todos os seus medicamentos daquele horário. A nossa ideia é simplificar, é deixar mais tempo para esse paciente para se preocupar com outras coisas, para viver a sua vida, que a gente se preocupa com essa organização e com essa rotina de medicamentos. Então, a gente tem um controle de toda a separação do processo, pode gerar desconfiança, mas será que todos os meus medicamentos vão estar ali mesmo? Sim, eles vão estar adequadamente separados aqui. Nós garantimos esse processo, tem uma dupla checagem por parte de dois farmacêuticos, então, a gente garante que está tudo certinho aqui. E, ao final, quando está terminando o tratamento, a gente tem lá uma agenda também que nos avisa, nos permite entrar em contato com o paciente para enviarmos outro orçamento para ver, para o paciente poder dar continuidade para o seu tratamento. Sem se preocupar de precisar, esse medicamento está sobrando, aquele medicamento está faltando, a gente administra essas sobras de medicamento, se sobrou de uma caixinha, no mês subsequente o paciente não vai pagar por essas sobras, elas estão lá guardadas conosco. Então, tudo isso a gente garante e essas facilidades a gente traz para o paciente. E para o prescritor também, porque vai ter a segurança de que todos os medicamentos que o médico prescreveu vão estar aqui separadinhos e que o paciente vai ter mais facilidade de tomar essas medicações, então, no seu dia a dia, na sua rotina. Pois é, Simone. Os pacientes hoje têm acesso ao seu médico. E eu vejo, eu estou à disposição dos meus pacientes para dúvidas e tudo mais. E que eles poderiam até se assessorar, enfim, tirar dúvidas. Mas isso muitas vezes não acontece. E especialmente os mais idosos, eu sempre me refiro a eles, mas hoje, idoso, são jovens, mas quanto mais se vive, mais doenças se tem, que vem com o tempo. E acaba se tomando várias medicações até preventivas. Só que o que eu vejo? Às vezes vão numa farmácia tradicional e, fora o que a gente prescreveu, saem de lá com uma sacola de várias outras coisas que eu digo assim, empurraram para os pacientes. E quando vê, eles estão tomando uma série de coisas ali que não estão tendo um valor, digamos, medicamentoso em si no tratamento da patologia. Por um lado, até bom, porque não prejudica tanto, né? Mas mesmo assim, pelas quantidades, às vezes interferem, como farmacêuticos, vocês sabem, no metabolismo de outros medicamentos importantes a serem tomados. E quando vê, a pessoa está tomando uma porção de coisa que o médico nem sabe. Porque alguém deu e, se você começar a investigar, estão tomando. E é um desperdício, é um custo a mais. Eu vejo que eles já têm muitos medicamentos para consumir, que têm o seu valor. A gente sabe que medicamento não é barato, né? Mas, além disso, ainda gastam com várias coisas desnecessárias, por uma ilusão, uma má indicação. Infelizmente, é assim, vocês sabem. Eu vejo, eu tenho na família, né? E, quando eu vejo, foi lá, fez, e eu brigo. Então, isso é uma coisa que não acontece. É um desperdício que pode ser evitado, pode ser evitado as consequências desse uso inadequado das medicações. É tão simples, prático e econômico. Eu acho maravilhoso. Exatamente, doutora Eliane. A gente percebe que isso que a doutora comentou, os pacientes idosos, eles são muito mais suscetíveis ao que se chama de essa empurroterapia que alguns profissionais praticam. Nem digo colegas, mas, enfim, que se pratica em alguns locais. No palcão, às vezes, da farmácia, né? Exatamente. Então, assim, nós, na Farmadere, a gente não tem essa prática. A nossa ideia, a idealização desse projeto é auxiliar as pessoas. Então, a gente não faz a indicação, esse acúmulo de medicamentos, principalmente para pessoas idosas que são mais suscetíveis a esse tipo de interferência, né? Então, a nossa ideia é só separar esses medicamentos que o médico prescreveu, sem prescrever medicamentos adicionais, se for necessário, né? Ou se a gente perceber que podemos fazer alguma intervenção, mas sempre com a anuência do profissional prescritor, né? Nós não vamos interferir na terapia do paciente sem o conhecimento do médico, né? Porque é super importante que o paciente possa confiar no profissional médico e também que os seus medicamentos vão estar, que a sua terapia vai estar sendo seguida de acordo com aquilo que o médico lhe prescreveu. Olha só o diferencial, né? O paciente, ao estar adquirindo os medicamentos e esses serviços da Farmadere, tem ainda um adicional, que é o atendimento profissional por um farmacêutico, que tem o conhecimento, além, digamos, daquele que é um balconista, né? Que é um atendente. Então, existe essa prestação, esse cuidado, esse olhar cuidadoso sobre o paciente, que o paciente não está nem pagando a mais por isso, talvez nem percebendo, mas está sendo feito. Então, tem mais um profissional por detrás, no caso, os farmacêuticos, né? Que estão de olho nisso. E eu entendo bem, porque às vezes os pacientes vão em vários especialistas, né? E o traumato dá um anti-inflamatório, mas o gastro está dando alguma coisa porque o paciente tem uma úlcera, às vezes não se comunicam. Então, no momento, eu creio que vocês detectam alguma incompatibilidade, né? Talvez possam ajudar nisso, porque realmente é complicado. Se o paciente refere, olha, eu tenho uma gastrite, uma úlcera, né? Ok, mas se o paciente não refere e não lembra, às vezes até, né? Pode acontecer. Então, está aí, gente, a super dica para você. A Farmadere é uma nova farmácia, moderna, com um custo menor e que cuida da sua saúde junto com você. Não é uma mera fornecedora de medicamentos, é algo muito mais e com mais economia até, gerando sempre, claro, mais qualidade de vida. E esse é o nosso objetivo hoje aqui com você, trazendo novamente o assunto aqui, a pauta do Viver Bem. Então, muito obrigada, Simone, mais uma vez. E sucesso aí, né? Vamos esperar ver essas caixinhas aí em todas as famílias em breve, porque é a tendência agora, né? Do moderno, do atual, enfim, que veio para ficar. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Eliane. Obrigada. Viver bem.